Quem é o seu amigo quando você está na dificuldade? Porque amigos, quando você está bem, é muito fácil você ter, né gente? E aí pessoas, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo essa semana no canal, né? Hoje o tema é sobre amizade, tipos de amizade. Amizade no trabalho, como você faz para manter amigos de longa data. Você tem uma receita? Então, olha só, hoje eu vou estar dando minha opinião. Mas antes disso, calma aí. O tema foi proposto pela Dominique Spino. Não é, Dominique? Obrigada por você sempre estar aqui. Sempre me dando uma força, desde o início que eu falei que eu ia me aventurar aqui no canal. Que eu falei, ó, estou com o canal, hein, Dominique? E ela foi lá e falou, caraca, Bel, que maneiro. Vai lá, faz isso, faz e acontece. Então, obrigada você sempre estar aqui, deixa seu like. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Eu acredito assim, amizade. Não sei se existe uma receita, né? Eu acho que é a convivência. A amizade é como um relacionamento. Você tem que ir regando todos os dias. Você vai regando, 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 para que isso floresça ou não. A gente tem uma mania de, às vezes, falar assim, Ah, eu fui amigo de fulano por 10 anos e não deu certo. Ah, fui amigo de fulano por um ano e não deu certo. Gente, deu certo. Deu certo até aquele período. De repente, eu acredito muito assim, a gente tem que passar pela vida das pessoas por algum motivo. Por exemplo, às vezes no colégio, não falando assim, colégio porque tem muito adolescente, ou na faculdade, você está lá com o pessoal e você fica dois anos lá, tipo, junto, todo mundo junto, estudando, estudando, e de repente você se forma e cada um vai tomando rumo. Aí fala, ah, fulano deixou de falar comigo, fulano me decepcionou. Gente, na verdade, não é isso, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo um pouco mais a ideia sobre amizade. Eu acho que você tinha que passar pela vida daquela pessoa só esse período. De repente, você tinha que agregar algo, né? Assim como muitas pessoas já passaram pela minha vida e agregaram bastante coisas, entende? E hoje em dia, algumas permanecem, outras não, mas eu acho que era isso, é uma passagem, a gente está nessa vida de passagem. Então, amizade, eu acho que não existe uma receita para você tê-la por muitos anos. Por exemplo, eu tenho dois amigos de infância, de muito tempo, é o Daniel, a Márcia, e são pessoas, assim, que eu não vejo todo dia, não vejo todo ano, às vezes demora 4, 5 anos para a gente se ver. A Marcela mora na Alemanha, o Daniel mora aqui no Rio, mas essa vida corrida de adulto não nos deixa, não nos deixa, né, estar todos os dias em contato. Mas eu acho que aquele negócio, se você vai, manda uma mensagem, oi, como é que você está, tudo bem? Ou no aniversário mesmo, uma vez lá por ano, deseja tudo de bom, no Natal, né, no Réveillon, eu acho que isso é uma forma de você estar mantendo a amizade. Tem umas duas semanas, mais ou menos, eu estava falando com a Thaís com relação a isso, né? Porque a gente, às vezes, está no trabalho, e aí outra pessoa vai, embora, e a gente fica, poxa, não vou ver mais. Mas, assim, se você tem interesse em manter a amizade com alguém, de alguma forma você vai manter. E o que eu conversei com ela foi isso, às vezes, assim, você vai dar um bom dia, não precisa ser todo dia, gente, toda semana, sei lá. Você acordou e falou, ah, hoje eu vou dar bom dia para fulano, não precisa dar um bom dia, manda um sorrisinho. Isso é uma forma de manter a amizade. O que a gente, porque, assim, eu já tive, por exemplo, tem amigos para a vida e tem colegas de trabalho. Eu tenho muitos colegas de trabalho que não frequentam a minha casa, mas são pessoas que eu considero, e lá na frente eu poderia muito bem estar indicando para um trabalho para estar junto comigo, mas não são amigos, né, de frequentar a minha casa. E tem amigos que frequentam a minha casa que, de repente, eu não indicaria a um trabalho ou por algum motivo ou outro, não vou ficar falando aqui. Enfim, não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Eu acho que não existe uma receita para você manter a amizade. Eu acho que é destino, a gente tem que acreditar um pouco nisso. Eu acho que as pessoas vão permanecer. Aquelas que passam, é porque elas tinham que deixar um pouco da essência delas com a gente e a nossa com elas, verdade? E os que permanecem, acho que eram realmente os que tinham que estar no nosso caminho, que deveriam estar sempre, sempre com a gente. Então, por isso que às vezes você tem um amigo aí de 7 anos, de 10 anos, de 1 ano, que está sempre contigo. Você está sempre falando agora com as mídias sociais, Facebook, WhatsApp, não tem como você não manter contato com as pessoas. O Instagram, Snapchat, tudo é a maneira como você trata a pessoa. Acho que você tem que ser sincero, você não gostou de alguma brincadeira, não gostou de alguma atitude, você tem que falar. Porque é com a sinceridade que você vai conseguir alimentar essa amizade e levar ela por muito tempo. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você ter amigos, principalmente no mercado de trabalho. Por quê? A concorrência é muito grande no mercado de trabalho. Nós que somos de TV, a concorrência é muito, muito grande. As pessoas querem puxar o tapete o tempo inteiro. Tipo, eu sou produtora, você é editor. Ah, mas você ganha mais do que eu, ou eu ganho mais do que você. Entendeu? Você ganha mais do que eu. E as pessoas são muito isso. Existe muita ambição no meio de televisão. Não vamos generalizar, mas isso acontece. Então, eu acho que é um meio mais difícil de você manter a amizade. Mas existe, gente. Existe amizade sim. É tudo você saber alimentar. É a forma como você vai levando essas pessoas e vai agregando na sua vida. Não é verdade? Amizade não se compra. Amizade você conquista. Você vai conquistando ao longo do tempo, no dia a dia, nas dificuldades. E você tem que saber selecionar quem é o seu amigo quando você está na dificuldade. Porque amigos, quando você está bem, é muito fácil você ter. Você está bombando lá. Você está bombando na televisão. Você está bombando no YouTube. Você está sendo o centro das associações no seu colégio ou na sua faculdade. Aí tudo isso um dia acaba. E esses amigos ficaram com você? Continuaram com você? É isso que você deve prestar atenção. Traga para a sua vida pessoas que agreguem, que gostem realmente de você. E às vezes, eu vou falar uma coisa. Você pode ter amizade de 10 anos que de repente você se decepciona. Mas faz parte da vida. Então, que você saiba alimentar direitinho as amizades de vocês. Porque na vida a gente não pode viver sem amigos. Por mais que a gente às vezes tenha dificuldade, a gente brigue com a pessoa. Aí vai ficar lá com o mês sem falar. Aí depois vem e volta. A amizade fica um pouco balançada. Mas se voltou é porque era importante e é uma pessoa que está agregando a sua vida e que vai estar sempre junto com você. Entendeu? Então, vamos alimentar. Para com esse negócio de concorrência no trabalho. Amigo e amigos, gente. Tudo bem. Amigos, amigos, negócio à parte. Beleza. Mas vamos alimentar. Acho que a vida é uma roda gigante, né? O mundo dá voltas. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui e às vezes essa pessoa que estava aqui vem para cá e essa que estava aqui vem para cá e a gente no final acaba precisando de todo mundo. Vamos saber lidar bem com as pessoas, viver na harmonia, viver na tranquilidade e não importa se você vê seu amigo todo dia ou se você vê só seu amigo cinco anos depois, um ano depois, dois anos depois. Beleza? Então, Dominique, eu espero que eu tenha cumprido aí com o tema. Eu espero que você tenha gostado. pessoal, vocês, fala um pouquinho da amizade de vocês, me conta aqui, eu gosto muito de ler o comentário de vocês. No vlog Mãe aos 16 eu tive muitos comentários e eu fiquei lendo lá, foi um tema bem bacana e esse tema de amizade também eu sei que vão ter mensagens muito legais, muito bacanas e vão trocar. Vamos fazer esse feedback aqui, né? Falar um pouquinho das amizades. Se você tem uma história engraçada com seu amigo, fala aqui com a gente. Guimar Guti, Guimar Guti, Fran Adorno, vocês vão falar um pouquinho de amizade para a gente, beleza? Então, gente, até o próximo vídeo. Obrigada aí pela atenção de vocês e a gente vai aí caminhando no YouTube, beleza? Até a próxima. Tchau! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo como havia prometido. Hoje, amizade, amizade no trabalho, tipo de amiz... tchau! Tchau! E aí, Tchau! Tchau! E aí,